E aí, guys, beleza? Daniel Santana aqui mais uma vez. Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo mais explicativo, tá? Eu gravei um vídeo recentemente aí falando sobre o Windows 11, beleza? E eu quero passar pra vocês aqui o que eu tô achando desse sistema aqui, né? Dessa nova interface, enfim, depois de alguns meses usando esse sistema, tá? Eu uso o sistema operacional do Windows 11 original, tá? E eu quero passar pra vocês aqui o que eu achei, quais tem sido minhas impressões aqui sobre esse sistema aqui, tá? Em específico mais na área de design, né? Que é a nossa área. Então, vamos lá. Eu atualizei por curiosidade mesmo, tá? Eu queria saber como é que tá o sistema aí e vi que ele tava muito bonito, então eu quis logo, né? Vi aí como é que ele tá o desempenho, como é que tá a interface, enfim. Já tem um vídeo explicando, falando sobre isso, então eu não preciso nem entrar fundo, né? Nesse detalhe, não vou entrar, não vou falar sobre essa questão de tema, enfim. Não vou entrar nesse assunto até porque já tem aí, então não tem necessidade, tá? Mas enfim. E o que eu achei aqui, quais tem sido minhas dificuldades com relação a esse sistema aqui, tá? Eu notei algumas coisas aqui, lembrando que isso aqui vai ser um vídeo bem rápido, tá, gente? Então, enfim. Hoje, né, a gente tá num dia... dia 2, tá? De outubro. Eu acredito que hoje já dê pra você migrar pra esse sistema, né? Só que eu ainda prefiro eu, se fosse... né? Se eu não tivesse com o Windows 10 ainda, eu esperaria mais um pouquinho até eles lançarem de fato oficialmente, tá? Acredito que no dia 15, não sei se já lançaram, não sei. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui o meu Photoshop aqui, tá? E um dos primeiros problemas que eu encontrei desde quando eu migrei pra esse sistema é que você não... eu, pelo menos eu, não consigo e não achei nenhuma função que ative isso. E é o quê? É você arrastar qualquer objeto dentro do Photoshop ou qualquer aplicativo. Ele não deixa você fazer isso. Eu não sei o porquê, não sei se tem alguma forma de ativar isso. Se tiver, se vocês souberem, pode deixar no comentário aí pra me ajudar. Então, eu não... não tem como você fazer isso, tá? Pode ser que pasta for. Então, pra você conseguir fazer isso, você tem que diminuir a tela aqui, né? Você vai ter que diminuir ela pra você fazer isso, né? Você vai maximizar aqui e você vai jogar o seu material aqui ou qualquer coisa que você queira jogar. E aí ele consegue... aí você consegue jogar o seu material. Isso pra mim é muito ruim, tá? Porque eu sou o tipo de cara que gosta de adiantar... Adiantar meu workflow, gosto de fazer tudo muito rápido. Então, isso aqui pra mim seria essencial arrastar objeto direto pra qualquer aplicativo. Isso aqui pra mim aqui é essencial mesmo dentro do Photoshop. Isso aqui eu senti muita falta, eu acho que 80%. Tá? Então, isso aqui me dificultou bastante, bastante mesmo. Então, eu não consigo arrastar nada. Esse aqui já é um dos pontos também que eu venho sentindo dificuldade. Tá gravando aqui. Enfim. E outro ponto é alguns aplicativos que eu uso, né? Desde do 10. Que é o QuickTime, cara. O Quick Look, na verdade, desculpa. Que é esse aplicativozinho aqui. Pra quem não sabe, esse aplicativo você consegue ir ele direto da área da Microsoft Store. Tá? Você abre lá. Você consegue adquirir esse aplicativozinho. E pra que que ele serve? Cara, ele serve mais pra você dar preview nos materiais. Seja qualquer formato. Lógico que alguns formatos ele não vai ler. Mas qualquer formato ele lê em vídeo. Qualquer formato ele lê. É, lógico, né? Como é que eu falei. Alguns formatos aí, né? Ele não vai ter uma eficiência pra você ler. Por exemplo. Arquivo em After Effects. Se você dar um espaço ele não vai dar um preview pra você. E qual é esse preview, Daniel? É você clicar em qualquer imagem e você dá apenas um espaço. E ele vai abrir. Com uma janelinha. E você vai dar um preview, cara. Isso aqui pra mim, velho. É muito essencial. Tá? Você pode ver que ele lê os jpeg, os pngs. Bonitinho, tá? As pastas também. Ele não consegue. Lógico, né? É uma pasta. Mas. E o arquivo também. Em After também não vai ler. Não vai conseguir dar o preview pra você. Mas em vídeo. Enfim. Diversos formatos aí. Ele consegue dar esse preview pra você. Tá? Também em apresentação do. Illustrator. PDF. Ele te dá tudo já. Organizadinho. E dá. Na área. Na parte. É. Dessa partezinha aqui, ó. Ele te dá as caixinhas aqui, né? Os previews de cada um. A layer que você fez. Enfim. É fantástico. Eu gosto muito. Você pode selecionar. Cada um. E ele vai aparecendo aqui o preview pra você. Eu gosto muito desse aplicativozinho. E aqui dentro do Windows. É 11. Cara. Tá muito ruim. Às vezes ele funciona. Às vezes ele não funciona. Dá muito erro. Tá? Então, assim. Eu não sei o porquê. Né? Esse software. Sendo que ele é da própria Microsoft. Eu não sei porquê. É. Ele tá dando esse bugzinho. Tá? Então, isso aí também é uma das coisas que. É. Me deixou um pouco chateado. Tá? Mas o que me deixou mais chateado ainda foi essa questão de arrastar o objeto. Isso pra mim foi. Foi a gota d'água. Porque isso aqui realmente eu uso muito e faço muito isso. Tá? E eu trabalho pra três agências. Então, de noite eu já começo a fazer meu trabalho. Eu quero fazer tudo muito rápido, cara. Então, assim. Isso aqui pra mim é muito essencial. Gostaria muito que eles consertassem isso. E no mais, cara. É isso. É. Eu. É um. Um. Uma interface bonita. Leve. Né? O Windows 10 também. Não vi. Sinceramente. Pra mim. Não sei se é o meu hardware também que eu tô usando. Mas. O Windows 10 também. Pra mim. Também. É um. Um sistema leve. Tá? Mas também o Windows 11 também é um. É um sistema leve. Enxuto. Os ícones também que mudou. Achei muito elegante. Muito bonito. Você pode ver que ele é muito versátil. Tem essa. Essa recomendações aqui. Que foi a última. Ultima ação que você fez aqui. Que inclusive eu comentei lá no. No primeiro vídeo que eu fiz. Das impressões. Né? E até eu. Cheguei já a acostumar com isso aqui. Isso aqui é bem legal. Tá? Se você. Usou qualquer. Material. E recentemente. Você pode clicar aqui. Ele vai abrir. Você não precisa ir lá na pasta. Na raiz. E pegar o. O material que você quer usar. Eu achei isso aqui muito legal. É. E é isso. Tá? É. Eu queria mais comentar. Sobre essa questão aí. Né? Do. Do dia a dia. Né? O render. Os renders também dos vídeos. Né? Tá. Também tá tranquilo. Não vi tanta diferença. De. De. Sistema do Windows 10 pra Windows 11. Não vi diferença nenhuma no render. Tá? No render do Cine 4.0 também. Não vi. Nenhuma diferença. Tá? Tá. Tá show de bola também. É. No meu PC. Lá. Quando eu. Eu fiz. Esse. Essa atualização. Né? É. O. O Photoshop. Deu uma bugada. O mouse começou a vir. Bem de lentinho. Assim ó. Sabe? Não sei qual foi. Não sei o que tava acontecendo. Mas depois com as atualizações aí foi melhorando. Tá? Melhorou bastante. Então. É. Hoje tá tranquilo. Tá? Hoje a única coisa que eu me chateia bastante é só essa questão aqui mesmo. Tá? Que velho. Isso aqui me faz. Vocês não sabem quando isso aqui faz uma falta. Tá? Então gente. É isso. Eu queria passar pra vocês. Essa última impressão aqui do. Do. Do sistema. Né? Quando eu já tô já um bom tempo usando já. Né? Já tem alguns meses usando e como eu uso ele todo dia. Então já posso passar pra vocês aqui o feedback falando sobre isso. Tá? É. Se eu tivesse no Windows 10 hoje eu permaneceria no Windows 10. Tá? Até eu ver que tudo é... É... Foi selecionado, né? Foi resolvido na verdade. Até eu ver que realmente o sistema tá enxuto aí eu... Eu atualizaria pro Windows 11. Tá? Eu não atualizaria se tivesse no Windows 10. Eu não atualizaria pro Windows 11. Mas como eu já tô aqui eu não vou formatar de novo. Até porque eu não consigo mais fazer isso. Porque ele... Quando você faz essa migração aí do sistema ele te dá 10 dias aí pra você... Voltar ao sistema... É... Anterior. Então já passou os 10 dias. Então eu não consigo mais fazer isso. Mas também pra mim tá de boa. Eu acho que... Se eu tivesse no Windows 10. A única coisa que eu não... Que me impediria de ir pra Windows 10 é essa questão aí de arrastar o objeto mesmo pro... Pro aplicativo. Tá? Então... No mais é isso gente. Foi muito rápido aqui só pra explicar pra vocês. Se vocês quiserem... Você quer design aí... Se você quiser... Vim aqui pro Windows 10. Saiba que você vai ter essa limitação. Essas limitações aí. E você pode encontrar algumas outras limitações também. Tá? A gente sabe que é um... Um software ainda que... Tá em... Não sei se ainda tá em fase de teste. Mas mesmo assim ainda falta muita coisa pra ser corrigido. Tá? Quando eu migrei pra esse sistema. Tinha muita coisa ainda que tava ainda em inglês. Então isso foi... Isso foi mudando. Isso foi fazendo toda a... A tradução aí do... Do sistema. E hoje tá de boa. Tá tranquilo. Tá? Tem só essas ressalvas aí. Tá aqui pra mim faz muita falta. Não sei se pra você vai fazer falta. Se você quiser... Atualizar pra ver no que vai dar. Vai em frente. Tá? Mas minhas recomendações aí já foram passadas aqui. Beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado aí por aparecer aí. E... Valeu. Tamo junto. Foi.